Fala, meu gordinho, fala, meu eterno regime. Tu tá fazendo dieta, tá se controlando, tu é aquele cara bem tranquilo, não tem compulsão nenhuma, tu consegue fazer exercício e controlar. Se tu é esse cara, tu não é o cara que eu tô querendo falar. Eu quero falar contigo que tá uma vida tentando emagrecer e não tá conseguindo. É uma tal lição, fona, abre e fecha que é o diabo. Pois é, olha só. Exercício ajuda, é ótimo, faz bem pra saúde. Comer direitinho, comer alimentos saudáveis faz bem pra saúde. Não tomar remédio pra emagrecer é bom porque evita o efeito colateral. Mas o detalhe é o seguinte, ó. Galera da psicologia nos ajude. A gente tem que aprender a se comportar. O difícil é dizer o seguinte, estou satisfeito e não quero mais nada. O difícil é olhar e dizer assim, eu não vou tomar essa cervejinha gelada. Então é o seguinte, o aspecto comportamental é determinante. Então assim, ó, não tá dando conta, vai procurar alguém pra te ajudar. Porque a coisa é difícil. Valeu? E aí E aí E aí